Bom trabalho, meu jovem amigo. Agora vamos colocar aquele abominável fora da lei e atrás das grades. As chances do bate-móvel contra um veículo tão formidável faria qualquer adversário desistir. Ah, Batgirl, que coincidência fortuita. Como ela faz isso? Cuidado, heróis. O Coringa está fazendo uma curva perigosa da Avenida Central. O Coringa está fazendo uma curva perigosa da Avenida Central. O Coringa está fazendo uma curva perigosa da Avenida Central. O Coringa está fazendo uma curva perigosa da Avenida Central. A Avenida Central, a Mulher-Gato, ela sempre tem um truque na pata. A Avenida Central, a Mulher-Gato, ela sempre tem um truque naquelaquem... Não tem um truque pora por� desistital. O que é isso? Essas peças podem ser parte de alguma pista? Só o cheiro dirá. Que tipo de plano traiçoeiro é esse? O Batman e o Robin foram atraídos a uma armadilha completa. Santa emboscada. O Batman e o Robin foram atraídos. O Batman foram atraídos. É o pássaro dos mil guarda-chuvas, o pinguim? Mas o que é isso? Seus acercas e enturmados parecem menores e mais explosivos do que antes, tenham cuidado, cruzados mascarados. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL